Música Fala galera, pelo aqui, então começa mais o episódio de O Tesouro e trouxemos aqui um inscrito Fala galera, beleza, Gustavo aqui E nesse episódio nós vamos... o que nós vamos fazer? Nós vamos... nós temos que fazer uma... vamos começar a fazer uma mina aqui, né? Às vezes aqui vai ser diferente de lá Porque lá não tinha... ah, deixa eu fazer uns tranks pra você Porque lá não tinha... é... Olha aqui, peguei aqui, toma Aí eu já vi pra... Tem uma espada aí no canto aí do baú, você já pode... já pega ela aí Deixa eu colocar essa... vestir essa armadura Tá, eu vou fazer picareta, tá? Beleza Não, picareta... picareta pode... faz uma de... Uma de pedra Porque os... porque os... os ferros estavam meio pouco É... vamos ver se aqui vai ter mais sorte por causa que lá... Lá no... no início onde nós estava, estava meio ruim, né? Não tinha... não tinha miséria nenhuma lá É... é... pedra... Tá... pronto... Pega aí Ok O... full iron, taquei aí Deixa eu ver aqui, pegar umas pedra aqui Eu preciso... ah, deixa aqui... tá aqui Deixa eu ver... deixa eu ver... tá, deixa esse aqui aqui E... Se nós faz a mina ou nós vai lá explorar a... explorar a mina abandonada que tem ali? Que eu não explorei tudo dela ainda não, o que que você acha? Mas tu que fez ela... Que? Mas não foi tu que fez ela? Como assim? Não entendi Mas não foi tu que fez ela? Não, a que eu fiz foi... ela tá lá no... no... pra lá Tem uma... eu acho que encontrei uma outra aqui Que tá bem ali naquela ravina, que não foi eu que fiz Ah, bora explorar essa ravina Aí ou nós... eu... ou eu faço uma... uma outra, né? Nós faz a mina ou nós... então bora explorar... vamos continuar explorando essa então Nos últimos episódios eu andei explorando... Nossa, mano... Andei, eu dropei essa espada... Pera aí... aí... então bora... é... Tá... Ih, essa mina tá abandonada mesmo... olha aqui, olha aqui... entra por aqui... tá, é prisão de poxa, mano... Oi? Fizão de poxa Olha, tem outra velha Ixi, ela é grandona, mas eu já explorei um bocado dela Só que ainda tinha um monte de coisa pra... pra explorar ainda Olha aqui, aqui, tem mais um andar, ó, ó, ó... Tem, tem um monte Ah, achei uma toxa Deixa eu ver então onde eu tinha ido... eu acho que eu tinha ido bem mais pra frente Aqui tem mais toxa, ó... Tá, galera, eu vou dar um corte aqui Aí na hora que eu começar a ir no lugar que eu não fui ainda, eu volto Então galera, eu... isso aqui eu tinha feito em um episódio passado, eu não lembro o caldo Na verdade, nem sei se foi eu que fiz, mas eu acho que foi eu Que eu fiz pra subir, pra descer, por causa que não tinha mais como descer pela mina Aí eu vou descer aqui, quer ver? Deixa eu ver o nível que tá Tá no nível 21 Vamos descer mais um pouco Nossa, eu não tenho ajuda aqui, rápido O que? É sério, eu achei um lugar super grande Achou o que? Um lugar super grande Ah... O que que tem aí? É grande, velho, acho que tem várias coisas, tem tipo várias entradas Ó, tem uma, duas e... Vixe, pra eu ir aí agora vai ser complicado eu te achar Ai! Sai herói! Sai herói! Sai herói! Sai herói! Acho que eu vou morrer É, tô aqui no nível 12 É, tô aqui no nível 12 Vamos ver se eu acho alguma coisa Vou começar a furar aqui, que nem uma doença Ai, quero ver se Tá 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 Vou dar um outro corte aqui galera Pra poder minar um pouco aqui Ai, agora eu volto e mostro o que que eu cavuquei aqui Por causa que tá meio parado Falou Nossa! Foi só eu parar de gravar, velho Olha só, olha só Olha só galera, onde eu tava Vocês viram, pode voltar aí Vocês viram, eu tava bem aqui Cara, eu parei de gravar Eu dei duas cavucadas, mano Low Deixa eu ver quantos tem Dois Três Quatro Nossa, cara Cinco Seis Nossa, ainda bem que nós saímos daquele lugar, mano Seis diamantes Imagina se nós tivesse, se eu tivesse continuado lá Eu ia continuar cavucando lá e não ia achar nada Nossa, velho, deve ter mais por aqui Deixa eu cavucar aqui por perto Deixa eu colocar uma tocha aqui, peraí Nossa, agora Agora Ficou bom a bagaça Eu acho o iron Nossa, cara Que foda Deixa eu ver se tem mais aqui Pra cima Não, tem não, que bosta Nossa Deixa eu Sinal que aqui deve ter sorte, né mano É É É, não tem Tá Então Cara, eu quero ver que camada eu sou Quer ver o que? Que camada eu sou Ah Ah, tchê Ah, mano Ah, tá de sacanagem Aí eu tô gravando e não encontra mais nada Tá Tá, eu acho que eu vou deixar gravando Qualquer coisa eu acelero depois, né Tá, calma Tá gravando Tá Mãe Tá, difícil Não é difícil Tá, difícil Agora eu posso dizer Eu tô até porque tem um homem Eu tô com uma mulher 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 Nossa, onde tu tá, velho? Ixi, eu tô um pouco longe Ah, mano, eu tô enjoado de redstone, mano Só vem redstone pra mim Ih, ô, quer dizer que tem diamante perto Achou ouro? Não, eu tô falando, redstone Quer dizer que tem ouro perto É? É Nem sabia Então bora ver aqui, né? Ah, meu Deus, escutei esqueleto Não, tem não Esqueleto é um pequeno Foi só a minha imaginação Mentira! Tá, deixa eu ver, seis Agora tem sete diamantes Já, já deu uma adiantada boa Nossa, achei lava, cara Será que é uma caverna? Não, acho que eu achei uma caverna Nossa! Achei uma caverna Também Cara, acho que é só nessa caverna Eu vou morrer, eu preciso de comida Nossa, velho Ah, meu Deus, esqueleto Ai, 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 sai, sai, sai Dois esqueletos Putz, morri, agora não tem escapatória Ah, eu acho que tá com o Kip Vetorio Eu espero que sim Sai! Eles tão brigando Eles tão brigando Eles tão brigando Não, tão não Ah, porra Eles tão brigando é comigo Vai, ai, ai, ai Vai, ai Nossa, mitei, velho Putz Ah, não, tem outro Me fala que tem outro Não, você tá atirando, mano Virou spawn, velho Virou spawn isso aqui Ah, agora eu morro Nossa, mano Eu nem vou morrer. Não, não. Matei. Nossa, eu matei, véi. Ah, não. Tem outro? Ah, não. Tem spawn ali. Corre. Eu acabei de ver o spawn, véi. Eu acabei de ver o spawn. Eu sozinho aqui não vai dar, não. Ai, corre. Eu tô com coração e um coisinho de... Tem spawn, véi. Você é louco, tio. Nossa, eu tô morrendo aqui. Você é louco. Tá. Fica mais ou menos uma, tipo, coisa que eu tô... Quê? Tipo assim, a... Nossa, me perdi agora. Tipo assim... Aí, não tem esses negócios que tem vários números. Então, onde é que tá? Tipo, o coisinho. Hã? Cara, tá. Depois eu te explico. Tá. Deixa eu ver. Eu vou tentar dar um drible nesses bichos aqui. Deixa eu dar um drible nesses bichos aqui. Para achar lá. Ih, mãe. Olí. Tchau. Bosta, véi. Agora eu quero ver como é que eu vou fazer para ir lá. Eu queria explorar essa caverna, mano. Qual? Essa caverna aqui que eu achei. Deixa eu ver se eu acho... Achei, véi. Você é louco, tio. Ah, meu Deus do céu. Fudeu, 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 fudeu. Nossa, olha lá, velho. Eu tô achando toda hora essa caverna que eu te falei. Ah, meu Deus. Morri. Dois coração, mano. Eu vou morrer, mas eu tenho que colocar lá o spawn primeiro. Cadê, véi? Ah, toma no cu, mano. Esse aqui foi eu que coloquei. Ah, eu morri à toa. Sério isso. Corre. Ainda dá chance. Ainda dá tempo. Ainda dá chance. É, ainda dá chance. Que bosta, mano. Eu furei no lugar errado. Já tentava todo... Nossa, tipo assim, acho que bugou, mano. Eu tô com zero de comida e não tá tirando vida nenhuma. Mas você tem quantos de vida? Um coração. Ah, não. Não dá um bugou mesmo. Esqueleto. Ai, morri. Ai. Morre, 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 morre. Eu tô com o coração... Eu tô com o meu coração. Aí, eu tô debaixo do spawn, maluco. Debaixo do spawn dessa porra, caralho. Vai, vai, vai. Ah, meu Deus. Eu tô bugando nos pedregui aqui. Nossa, tem muita guerra, meu filho. Tem muita guerra. Bom, eu suponho que o spawn esteja mais ou menos aqui, né? Não, não tá. Eu me fodi. Nossa. Ah, filha da puta. Sai daqui. Peraí, tem que estar me ligando. Tá. Se não é pra ali, deve ser mais pra... Não, pra cá não é. Acho que é uma caverna. Eu tô subindo. Nossa, achei a saída. E tem que ter a mulher aqui, então... Eu sei sair o troço. Nossa, mano. Se eu não morrer aqui, eu sou... Nossa. Mano, eu tô vendo o seu nome daqui. Não, eu tô vendo nada. Eu tô de bar do spawn aqui, dos bichando aqui, velho. Eu tô tentando achar onde está o spawn desse filha de uma... Um... 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 Eu já sei no qual bloco ela está. Ela está nesse bloco aqui. Eu vou subir por esse daqui. Fiquei pra casa. Fiquei pra casa. Fiquei pra casa. Ah, que eu tenho uma ideia. Não. Pera aí. Aí. Consegui colocar tocha nessa porra. Só que tá vindo esqueleto, merda. Então, galera, eu vou dar um corte aqui e subir lá em cima. Falou. Então, tô chegando aqui, hein. Você fez uma ponte aqui? Ah, tá. A ponte. Ponte. Tá. Cheguei aqui. Então, vou... Então, vamos começar a colocar o nome dos inscritos. Eu preciso de comer alguma coisa. Tô cagado de fome. Se vocês quiserem... Caso quiserem colocar alguma palavra embaixo do seu nome, vocês colocam aí o nome de vocês de novo. Já fala... E fala que você já... Que seu nome já tá aqui, né. E fala que você quer colocar tal palavra. Aí eu venho e mudo aqui. Por exemplo, minha irmã, ó. Luana. Luana BR. Aí ela pediu pra eu mudar aqui. Aí ela pediu pra eu colocar... Nossa, coube certinho. Isso é louco. Tá. Então... Davi BR. Segundo nome. Leonardo Barros. Ele escreveu... Seu gostoso. Próximo... Gustavo Riro. Próximo... Nicole. E próximo... Nick The Craft. Colocou essa carinha aqui. Então, próximo... Mystic... Unicorn. O outro é... Alex Gamer. Ele escreveu... É meu Nick. Beleza. Esse é o Nick dele. Já temos 33 nomes. Então, se você quiser... Se você quiser que eu coloque o seu nome aqui... Deixa... Escreve aí o seu nome no comentário. Lembrando que qualquer frasezinha que você colocar na frente do seu nome... Eu vou colocar aqui. Beleza? Se o seu nome já tá aqui e você quiser mudar... Coloca aí... Escreve aí... Meu nome já tá aí... E eu quero pôr a frase e tal. Então, é isso, galera. O vídeo vai terminar por aqui. Escreve aí o seu nome nos comentários. Uma frasezinha se você quiser e tal. Pra ajudar aqui no objetivo. Porque aqui o objetivo... Pra eu completar o objetivo só depende de vocês, né? E deixa o like aí... Pra ajudar na... Pra ajudar na série, no canal. Se inscreva aí no canal se você não é inscrito. Passem no canal dele aí. Vou deixar na descrição, beleza? Não esquece do like. De se inscrever. Deixar seu nome aí nos comentários. Valeu, falou e...